É uma segunda-feira chuvosa, né? A gente comentava anteriormente, viemos aí numa situação totalmente atípica dos últimos invernos, mas... Ainda que conseguiu realizar os jogos no sábado. Ainda bem, a gente teve um atraso em virtude dessa competição pela questão da pandemia ali no início do ano, que tivemos um grande pico, né? E a gente estava programado para fazer, mas a gente fez a competição e estamos, graças ao bom Deus e graças ao trabalho de todos, né? Estamos chegando aí para a última rodada e a rodada decisiva, a rodada final. Que é a grande final, né? Vai ser no domingo. Isso, a programação está para o domingo, dia 12 agora, né? A partir das 14h30 horas com um jogo festivo. Primeiramente um jogo festivo. Isso, um jogo festivo entre os amigos do Galinhão e os amigos do Mano Maschio, né? Opa! Vai ser uma partida onde eles vão convidar os jogadores que participaram com eles e algumas equipes que eles defenderam aí no passado, né? Porque a gente sabe que nós temos várias pessoas com história aqui na Governo do Futebol. E o Galinhão, ele é uma pessoa que tem uma história muito grande aí no bairro Rodrigues, né? Juntamente com algumas outras pessoas também que fizeram história naquele bairro. Um grande jogador do passado. E o Mano também tem uma grande história no futebol de campo. É verdade. Jogou para várias equipes aqui na Agua Vermelha, Auro e Verde, o Inter, que eu cito, né? Que são as duas que eu comprei jogar. Que eu lembro. E eles convidaram os seus amigos aí para fazer um jogo festivo, né? Então o primeiro jogo da tarde vai ser esse jogo festivo, a partir das 14h30 horas. Logo após teremos a final do Veteranos, né? Que será entre a equipe do Milo Aposto Santo Antônio e a equipe do Inimigos da Bola. Então será um grande jogo, com certeza, né? Expectativa de um grande público. E o jogo final, o da categoria livre, será entre a equipe do América Tim Gigante versus a equipe do Fim de Carreira. Então serão três jogos, né? Dois jogos da competição e esse jogo festivo. Com certeza teremos dois grandes jogos na final. A gente sabe que as equipes fizeram agora no último sábado as semifinais. Foram grandes jogos semifinais. E vamos destacar a participação do público, né? Que a gente aguarda que esse público vem acompanhando aí, como acompanhando os outros jogos da competição. Torceria aí para que tenhamos tempo bom, de ensolorado. Com certeza, essa é a nossa expectativa, né? Já que nós vamos ter um domingo cheio de esportes aqui na Agua Vermelha. No turno da manhã nós vamos ter aí uma etapa do circuito 5K Hunters, que vai acontecer aqui na Agua Vermelha, né? Vamos ter a participação aí de mais de 150 corredores de rua, que vão fazer uma etapa do circuito aqui na Agua Vermelha. E a tarde a gente vai ter a grande final do Campeonato Municipal de Futebol de 7, que também é uma grande competição, que estamos chegando aí ao final com 50 jogos. Com a participação de 320 atletas, com o envolvimento de várias entidades. Então, temos que parabenizar a todos que participaram, parabenizar as entidades que nos forneceram espaço para que a gente conseguisse fazer a competição. E o apoio que a gente tem de todo o nosso pessoal, da Secretaria de Educação, da Administração, para que a gente consiga realizar essas competições que vêm acontecendo e como vamos ter mais aí durante o ano. Obrigado. Obrigado.